Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, chegando aqui no primeiro vídeo, né, aqui no mapa novo, se já cheio de destruir tudo que é da China, tá? E faz a sua própria base, tá? Então eu já fiz a minha basezinha aqui do lado, tá? E também, galera, eu vou aproveitar e tirar todas as dúvidas, né? Tem muita gente que tá em dúvida aí de como achar cartão, né? Como que faz as missões aqui do mapa novo pra poder você conseguir os melhores itens, né? Pra você mandar lá pro seu mapa, pro mapa oficial de onde você tá jogando, beleza? Ou de onde você vai iniciar. Então aqui você junta todo o seu luge, tá, tropa? Aqui tem um lugar no mapa que só tem sufuro, outro lugar no mapa que só tem ferro, outro lugar no mapa que só tem pedra e outro lugar no mapa inteiro, no caso, tem árvore, né? Madeira. Então aqui você pode fazer tudo, deixar o seu luge tudo full, tropa? E quando você for começar um servidor, no caso, quando você for ruxar, porque é burrice quem inicia servidor hoje em dia de 15 dias, né, tropa? É loucura mesmo. O jogo atualizou achando que ia tirar o ruxador, na verdade, o jogo colocou os ruxadores, né? Terminou de colocar os ruxadores e agora quem joga 15 dias é loucura. Mas enfim, tropa, essa placa ali que eu mostrei pra vocês, que eu acabei de pegar aqui agora, vou mostrar aqui pra vocês como é que ela funciona. Essa aqui, ó, essa aqui eu vou deixar a mesa bancada aqui, depois tem colocado outras mesas. Essa placa, tropa, é essa aqui, ó, onde você fabrica ela, certo? Esse aqui é o item mais importante aqui desse servidor, tropa. Tá vendo isso aqui, ó? É umas missãozinhas, você entra nela aqui e tem umas missãozinhas, ó. Você vem aqui em atualizar, tá? Você vai atualizar por 100 peças ou você vai fazer aquela missãozinha ali, ó. É, no caso ali é a máquina de venda, tá, tropa? Isso aqui é pra você aumentar o limite de construção, do gabinete, do armazém, enfim. Galera, essa placa aqui, se você quiser fazer aquela missão, tem a recompensa embaixo, tá? Aí se você não quiser fazer aquela missão pra ganhar aquela recompensa, no caso dessa aqui, ó, eu vou ganhar 100 peças. Aí você vem aqui e atualiza, ó, tá vendo? Deixa eu atualizar aqui pra vocês verem. É, eu não tenho peça aqui na base, tropa. Então eu vou sair pelo mapa aí, farmando peça, pra gente chegar aqui e atualizar essa placa aqui, tranquilo? Então vamos sair agora pelo mapa aí. Vamos dar a volta aqui então, tropa, nesse mapa aí. Vamos, é, farmar o máximo de peça que a gente puder. Vamos passar aqui pelo aeroporto, enfim. Vamos dar a volta aqui completa nesse mapa. A gente vai sair nessa rua, vai sair de um lado e vai chegar pelo outro, beleza? Então a gente vai ver a quantidade de peça que a gente consegue e combustível, né? Que pra quem não sabe, pra quem viu aqui nesse mapa, o que mais tem é combustível, tropa. Então você vai começar o seu servidor aí padrão com o máximo de combustível que você puder, beleza? Aqui, ó, aqui também é a máquina de venda, tá, galera? Pra quem não sabe, as máquinas de venda vão comprar as coisas, tá? No próximo vídeo ou nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, aqui também tô fazendo, eu tava farmando a rua aqui, né? E tem, acabaram fazendo uma fila aqui pra comprar cutelado, né? O Alfa tá aqui vendendo cutelada, ó. Dois reais, ó, cutelo, bem, que é o cutelado. Ó, cutelinho, bem, platinho. Então, galera, fizeram uma fila aqui, né? Como vocês puderam ver ali, tava vendendo cutelo. E acabaram fazendo uma fila pra comprar a cutelada do Alfa, né? Ó, sai cachorro! Corre, Alfa, corre, bem! Quer comprar cutelo também. Mas, é... Por sorte deles, tinha um aqui ainda guardado, né, tropa? Então, toma aqui a sua cutelada, platinóvis, que... Toma, já pode ficar com o troco também, viu? Aqui, galera, essas caixas aqui, ó. Ó, uma dica que eu dou pra vocês, galera. Como vocês estiverem farmando, essas caixas pegam tudo, tá? Caixa, aquele recipiente de provisões também, que são aquelas comidas, tá? Aquelas coisas. Galera, guarda tudo aquilo lá, tá? Porque aquilo lá você vai usar pra fazer suas missões, tranquilo? Não joga nada daquilo fora e nem usa, tá, galera? Você vai usar aquilo lá depois pra poder fazer aquelas missãozinhas que eu mostrei pra vocês ali, tá? Daquela placa. Porque se você for ficar atualizando, galera, você vai gastar muita peça, tá? É peça demais. Então, é, eu já vou terminar de armar as peças aqui, tropa. Eu já vou mostrar pra vocês certinho, tá? Pra quem não tá entendendo, eu vou atualizar aquela placa pra vocês entenderem certinho como que funciona aqui, tá? Beleza? Ah, galera, também fiz amizade aqui com o urso, né? Olha aqui, ó. Vem bichando. Bichando, vem com o alfa, bem. Aí, galera, agora vocês não podem mais mexer com o alfa, porque o alfa agora tem amizade com o urso, né? Onde eu vou, ele vai atrás, bem. Eita, olha o tamanho dessa árvore aqui. Será que essa árvore dá mais madeira? Caraca, tropa. Olha o tamanho dessa árvore aqui. Na verdade, é o mesmo tamanho das outras, né? Não, ela é maior mesmo. Olha o tamanho dela. Será que ela dá mais árvore? Mais madeira, no caso? Vamos ver. Eu tô com 3.499. Vamos ver quanto que ela vai dar. Ah, deu 280. Eu acho que é 400. É, deu 400, galera. Eu acho que, na verdade, todas as árvores aqui dá 400, né? Porque eu farmei também uma dessas árvores fininhas aí, ó. Ela dá 400 também. Então, galera, já dei a volta no mapa. Olha pra vocês verem. Consegui 1.300 peças. Eu não farmei todos os galões, tá, tropa? Farmei só caixa mesmo, essas coisas. E combustível, tá? Agora eu vou atualizar a placa aqui pra vocês entenderem, né? Pra quem não entendeu ainda. Pra vocês saberem, galera, como é que vocês conseguem pegar as recompensas, tá? Aproveitar pra colocar os ferros pra queimar aqui, né? Sulfur, madeira. Enfim, pra gente fazer aquela pólvora insana, né? Começar a juntar loot, né, galera? Lembrando também, galera, essas forjas, caixas de armazenamento. Tudo que você for fazer, você tem que upar a bancada pra você... A bancada não. Você tem que upar a partilheira pra você poder aumentar o nível, tá? Pra você conseguir colocar mais coisas. Deixa eu guardar essas coisas aqui que eu não vou usar agora. Vou pegar só as peças mesmo, né? Ah, lembrando, galera, que nos cartões verdes você não pega o cartão azul e no cartão azul você não pega o cartão verde, tá? Você tem que pegar cada cartão pra poder fazer cada sala, tá? Não vem os cartões dentro das salas, igual você faz no mapa oficial lá, tá? Aqui, galera, eu cheguei aqui na placa, então. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Se você não quiser fazer aqui dali, ó. Fornecer uma cenoura pra associação de sobreviventes. O que é isso? A máquina de venda. Então, galera, você já vem aqui e já faz a sua máquina de venda, tá? A minha eu vou colocar aqui no canto. Não, eu vou colocar aqui no meio. Vou deixar aqui no meio mesmo. Essa associação, galera, é essa máquina de venda, tá? Então você já chega no mapa, já faz a sua máquina de venda, tá? Você não precisa subir níveis, você já tem a forma dela pra você fazer. Aqui, galera, e aqui na máquina de venda, nessa associação, você tem os itens, tá? Que você vende e que você compra, beleza? Aqui, ó. Aqui você tem... Nossa, quem vai comprar machado de pedra, Ben? Platinho! Ó o machadinho de pedra, Ben. Vai comprar machado de pedra, Platinho? Ó, machado de ferro. Eu também não comprei machado de... É, machado de estelho já dá pra comprar, ó. Quanto que ele custa? Caraca, 24, 14? 14 cupom. Ah, galera, esses cupom também, pra quem não sabe, dá pra você... Você ganha eles sempre que você faz as missões diárias, tá? A última caixinha lá da missão diária, você ganha, se não me engano, 25, tá? Ou moeda de... Moeda também, tá? Aqui, galera, se você não quiser fazer essa missão aqui, ó. No caso, eu não tenho essa semente de cenoura, tá? Então você vem aqui atualizar. Você vai gastar 100 peças pra atualizar. E aí você vai atualizando, ó. Lá embaixo, ó. Plantar 3 urtigas. Então eu tenho as 3 urtigas. Eu vou plantar lá fora, tá? E vou pegar a recompensa aqui, ó. Aqui, galera. Aqui eu fiz a outra missão, ó. Se eu fizer ela, eu vou ganhar esse cartão azul, tá vendo? Então essa eu não vou passar. Eu vou fazer de tudo pra mim fazer, cumprir essa missão pra poder eu ganhar essa recompensa, né? Porque se eu passar ela, atualizar, eu não vou ganhar a recompensa. Então como eu quero o cartão azul, eu vou fazer. Lá tá pedindo pra mim entregar uma bota de osso na associação, tá? Então vem aqui. Só de você abrir, galera. Só de você pegar o item na sua mochila, você já compra a missão, tá? Você só resgatar lá em cima, ó. Pronto. Já vou resgatar o cartão azul, ó. Ah, e também, galera, pra você liberar, igual eu liberei aqui, ó. Dois quadradinhos. Cada vez que você cumprir a missão, você tem que esperar esse tempo aí, tá? E pra você liberar aqueles outros quadradinhos do lado, pra poder você ter mais chances pra você fazer mais missão, eu já vou mostrar pra vocês também, que eu vou pra vocês avançar, tá? A mesa de recompensa lá. Aqui, ó. Agora aqui eu tenho que esperar 29 minutos de um e 8 minutos do outro. Aqui eu quero agora atualizar mais um quadradinho desse, ó. Você vai aqui, ó. Ir desbloquear. Tá vendo que já tô até desbloqueando ali, ó. Aí você tem que vir aqui e upar esse quadro de recompensa, ó. Upando que dali você vai liberando esses quadradinhos aqui, tá? E daí vai aparecendo mais chances pra você fazer as missões. E assim você não precisa ficar esperando esse tempão todo aí, tá? Mas se você não quiser também, você vai ficar só com aquele quadradinho ali. E aí você faz uma missão e espera resetar pra você fazer a outra, tá? Ah, galera, também vou mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem não quer jogar sozinho, tá? Tem o jeito de você chamar os seus amigos também pro seu servidor, tá? Vou aqui no meu helicóptero, galera, e vou mostrar pra vocês certinho como é que faz, tá? Lembrando, você tem que ir no seu helicóptero, tá? É muito fácil, galera. Tem muita gente que tá em dúvida pra fazer isso aqui. E é uma coisa bem simples e muito fácil, tá? Só chegar aqui no L pra vocês. E já vou explicar pra vocês aqui. Agora aqui eu vou ir lá pro servidor do amigo meu, galera. Ah, e também já vou deixar o link do canal dele aqui no YouTube. Aqui na descrição do vídeo, tá? Então já chega lá, corre, se inscreve e deixa aquele comentário. Vim pelo alfa, beleza? Tamo junto, é nóis. Aqui, galera, você tem que vir aqui, ó. Tá vendo que eu tô em permissões, tá vendo? Você vai em permissões, você tem que tá seguindo seu amigo e seu amigo tem que tá seguindo você, tá? E essa permissão é pra você permitir que o seu amigo venha pra cá, tá? Agora eu vou ir pro servidor dele. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, tá? Ele tem que ir no helicóptero dele e dar permissão pra mim, tá? E aí, agora pra mim ir pro L dele, ele vai me dar permissão. E aí pra mim ir pro L dele, eu venho aqui, ó. Fundação D. Eu copio, tá? O ID da pessoa que você quer ir pro servidor. E aí você vem aqui e copia na fundação D e coloca o ID da pessoa do qual o servidor você quer ir, beleza? Mas lembrando, aqui, ó, galera, você coloca o ID e pronto, você já vai automático pro servidor da pessoa, tá? Lembrando que pra você ir pro servidor da pessoa, a pessoa tem que te dar permissão, tá? A pessoa tem que te dar permissão e aí você vai lá no seu L e coloca na rodada da fundação D, você vai e coloca o ID da pessoa que você quer ir. E a mesma coisa pra pessoa vir pro seu servidor, a mesma coisa, você tem que dar permissão no seu servidor pra aquela pessoa, aí a pessoa vai lá e coloca o ID e vem direto pro seu servidor, tá? Então é isso, galera, ó, aqui, ó. Tô aqui no servidor dele, tá vendo? Então é isso, galera, o seu vídeo vai ficando por aqui, amanhã já sai, é, vídeo todo dia agora, tá? Mas é vídeo novo, mais dicas pra vocês, pra quem tá em dúvida, é só deixar no comentário que o Alfa vai ter o prazer de responder todo mundo, beleza? Tamo junto, né? Valeu, tchau, obrigado, fui! E platina!